Música Galerinha, hoje é festa, é aqui na casa de madrinha Vai Ellen, vai Deus Música O grupo de pagode, o trio Parada Dura Música Esse é só o ensaio, viu galerinha Música Vai, vamos sair ali, vamos sair Vai, Belinha Música Inibigos do ritmo Que o amor encontra a gente Nosso caso vai eternizar E aí, Marcelo Enquanto a banda está ensaiando Bela e Ellen Tá aqui, brincando Elas são as dançarinas Do grupo de pagode Né, Bela? Pede para a galerinha se inscrever no canal Se inscreve no canal Ativa Ativa E deixa O like Muito bem, mãe Agora, galerinha, pra valer Tá faltando um Um componente da equipe aqui, ó Do grupo de pagode É essa gorda massa Vai, Marcelino, é essa salina Uhul Aplausos 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 E quem é que vai contar? Quem é a cantora ou o cantor? Vai Agora, a divórcio vai cair Música Música Essa turma canta do terminal da Tantia do Neve Se quiser contratar Se quiser contratar Só serve para enterro Galerinha, o que vocês estão achando? Como é o nome desse grupo de pagode? Eu quero saber a música Agora eu estou vendo só o toque Eu vou ver a música Vai Vai, Pela Vamos sair, Anaí, que eu vou cantar uma música linda Vai, Léle Atenção, vamos para agora aqui Parou Vamos começar agora Cruz da rota do Você na rua, uma velha Ela entrava, uma velha Ela dançou, ela cantou Vamos para agora, ela gostou Galerinha, deixa o like Para ficar legal Deixa o like, galerinha Valeu Galerinha, há pedidos De muitos aí De muitos Eles vão cantar novamente E aí, Bela, tá gostando? E aí, Ellen? Tô amando Vamos 3, 2, 1 e... 1, derrotado Tudo bem, vai Passei na rua, uma velha E sai de casa, uma velha Ela dançou, ela cantou Vamos para agora, ela gostou Vai, galerinha, deixa o canal Deixa o like Para ficar legal Um gobernando Um gobernador Holdあの Do Tchau 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 Estado Tchau Eu vou te ver, eu vou te ver, eu vou te ver.